Que tal testarmos seu raciocínio lógico solucionando estes 10 enigmas infantis? Hoje em dia não é tão raro encontrar pessoas que tenham um raciocínio lógico extraordinário. Você acha que tem? Então vamos descobrir agora com alguns desafios. Mas não pense que vai ser moleza. Estes enigmas não são tão fáceis assim. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim você não vai mais perder nenhum dos nossos vídeos. Enigma número 1 Olhe bem para esta pirâmide de brinquedo. Em que ordem você vai ver as cores se tiver uma visão aérea da pirâmide? Você tem 15 segundos para pensar. Já tem uma resposta? Não é tão difícil assim. Olhe bem para a pirâmide novamente. Se vista de cima, as cores estarão nesta ordem. Roxo, azul claro, verde, amarelo e vermelho. Fácil demais, não? Enigma número 2 Um homem escreveu três palavras em um quadro de vidro. Mas o quadro caiu e quebrou em pedacinhos. Aqui estão alguns dos pedaços com letras. Cada um desses três grupos de letras formam uma palavra. Será que você consegue descobrir que palavras são essas e ainda encontrar a que não pertence ao grupo? Você só tem 15 segundos. Vamos conferir juntos. O primeiro grupo de letras forma a palavra bacon. O segundo grupo faz a palavra cupcake. Ah, cupcakes de bacon. E a terceira descasa. Se você escolheu casa como a palavra que não pertence, você errou. Na verdade é o bacon, pois tanto cupcake quanto casa começam com C. A gente avisou que esses enigmas não eram assim tão fáceis. Então fique esperto. Não que você não seja. Ah, você entendeu. Enigma número 3 Agora vamos falar sobre família. Imagine uma família com duas mães, duas filhas, uma avó e uma neta. A pergunta é simples. Quantas pessoas existem nesta família? Conte todas em 15 segundos. O segredo deste enigma está no fato de que uma pessoa nem sempre é uma coisa só. Por exemplo, a filha de alguém pode ser a neta de outra pessoa. No caso dessa família, há três membros. A avó, sua filha e sua neta. Pense direitinho. A avó é a mãe de uma mulher que, por sua vez, é mãe de outra mulher. É, os laços familiares são bem confusos mesmo. Enigma número 4 Olhe bem para esta figura. Agora olhe para essas outras três figuras que se formam caso você vire a primeira figura para um lado ou para o outro. Novamente, uma dessas três não pertence ao grupo. Você consegue dizer qual? O tempo está passando. Se você acha que a figura C é a que não pertence ao grupo, parabéns. Está certo. Olhe de novo. O quadrado vermelho está faltando nessa figura, enquanto as figuras A e B estão certinhas. O segredo é prestar atenção. Enigma número 5 2, 5, 8, 14 e... Você consegue dizer qual é o próximo número e por quê? Chegou a hora de usar o seu raciocínio lógico de novo. A resposta correta é 23. Acertou? É simples. Você precisa somar o primeiro número com o segundo e acrescentar 1 ao resultado final. Por exemplo, 2 mais 5 é igual a 7 e 7 mais 1 é 8. Aí, 5 mais 8 é 13 e 13 mais 1 é 14. E por fim, 8 mais 14 é 22 e 22 mais 1 é 23. Pronto! Enigma número 6 Observe essas quatro combinações de letras. Cada uma delas forma o sobrenome de uma pessoa famosa. Sua missão é simples. Descobrir os sobrenomes e dizer qual dessas personalidades não pertence ao grupo. Seus 15 segundos começaram. Bem, este é difícil, hein? Se você acertou essa parte, já deve ter escolhido Vivaldi como um nome que não pertence. E você está certo. Ele é o único compositor no meio desses pintores. Muito bem. Enigma número 7 Há uma prateleira de livros em uma biblioteca. Nesta prateleira, há um livro que é o quarto a partir da esquerda e o sexto a partir da direita. Sabendo disso, você consegue dizer quantos livros existem nessa prateleira? Se a sua resposta é 9, você acertou. Se o livro é o quarto a partir da esquerda, significa que há 3 livros antes dele. E se ele é o sexto da direita, significa que há 5 livros depois dele. 5 mais 3 é 8, mas o livro do qual a gente está falando resulta 9. Enigma número 8 U, D, T, Q, C, S, S Existem mais 3 letras nessa sequência. Quais são elas? Use esses 15 segundos para decifrar esse enigma. A resposta correta é mais simples e fácil do que você imagina. Essas letras representam as primeiras letras dos números de 1 a 10. Aqui, a gente parou no 7, então as próximas 3 letras são O para 8, N para 9 e D para 0. Enigma número 9 Vamos brincar mais um pouquinho com a matemática? Veja estas duas equações. Com esta informação, você tem alguma ideia de que número deve estar no lugar deste ponto de interrogação e por quê? Não precisa ter pressa. Os números nessas equações simbolizam quantas vezes as linhas retas se cruzam nas imagens. Se você olhar a primeira imagem com atenção, verá que elas se cruzam em 9 pontos, enquanto a última figura mostra apenas 4 cruzamentos. Eis a resposta. Enigma número 10 Aqui está mais uma sequência numérica. Você consegue achar o erro aqui? Nossos tradicionais 15 segundos vão começar. Para ser honesto, a gente não conseguiu encontrar uma resposta para esse enigma. Você conhece alguma variação desse desafio? Compartilhe com a gente nos comentários para que a gente encontre a resposta juntos. Quantos enigmas você conseguiu acertar? Conte para a gente nos comentários aí embaixo, junto com a sua resposta para o último enigma. Não se esqueça de deixar um joinha e de se inscrever no Lado Incrível da Vida. Conte para a gente nos comentários.